Seja bem-vindo ao RH Positivo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, X, Z. O ABC inteiro merece respeito. Seja qual for a cor, o sexo ou a condição, todas as vidas merecem respeito. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigado. Tchau.